Bom dia pessoal, eu estou aqui na casa da minha irmã Graça Freitas, hora da coalhada, olha quem já comeu coalhada, eu creio que quase todos né, mas algumas pessoas não gostam então eu vim de Natal para o interior, a cidade de Itaú, e agora é a hora da coalhada, viu, olha Cidade Itaú, a cidade de Itaú, porque meu filho, se nós estamos em Natal, fala que vem para o interior, se você está na capital, você fala que vem para o interior, só que aqui é a cidade de Itaú, e é isso pessoal, aqui é um pouco distante, já é na tromba do elefante, na zona oeste, na casa da eutubense também, Graça Freitas, ela lá no quarto, olha, pois é pessoal, o outro só no celular, olha, o meu companheiro, cabeça de lata, Ana Lívia, ela da cozinha, também no celular, no celular também, que vai já tomar banho para ir para a escola, a outra minha irmã lá no quarto, dormindo, bichinha, não está legal de saúde, e é isso, olha o tanto de limão que eu tirei aqui da casa da minha irmã também, olha, tem limão com força, tem três pés de limão, não, desculpa, são dois pés, eu vou lá mostrar para vocês de pertinho, daqui um dia tem bananeira também, banana né, que a bananeira já tem né, claro, aqui é um dos pés de limão, aqui é o outro, e é isso, olha, tem bastante limão, tem muito limão já, ontem meu irmão pegou uma sacola cheia de limão, eu já peguei outra hoje, para não levar para Natal né, porque suco de limão, ele é muito bom para saúde né, eu perdi a acerola, mas só que no momento não tem, agora limão tem com força, só falta vir mais chuva, que é para melhorar cada vez mais, e é isso aí pessoal, como eu vim passear, como eu estou falando para vocês, que essa aqui é a coalhada, olha que delícia, ai faltou pegar o açúcar para botar aqui, é coalhada com leite cozido, não é leite cru, porque fica bem melhor né, mais saudável também, e olha que delícia, muito gostoso, até sem açúcar ela fica gostosa, muito boa mesmo pessoal, olha, chega a sair os pedacinhos, olha, muito boa, e é isso, quem gostou pode deixar o seu like, o seu legal, o seu gostei, e não esqueçam de compartilhar, um beijo no meu youtube Alcimar Maia, um beijo no coração de todos, ok, só faltou Sueli Freitas aqui né, que é a minha irmã, que é o meu irmão, e eu tivesse também, e mando um beijão para ela, a Darlene Edson Freitas também né, que é outro youtube Alcimar Maia, meu sobrinho, tá bom, E aí